Notícias agora do sul de Minas. Um acidente com um ônibus de Romeiros deixou pelo menos sete pessoas feridas, sendo uma em estado grave. Isso aconteceu na rodovia MGC 267 entre os municípios de Conceição do Rio Verde e Caxambu, no sul do estado. Segundo a polícia, o veículo transportava 56 passageiros e o motorista. Pelo menos três pessoas que estavam no ônibus continuam internadas. Conforme informações do corpo de bombeiros, todos os passageiros conseguiram sair do veículo. Segundo a polícia militar rodoviária, o acidente deixou sete pessoas feridas. Já o corpo de bombeiros e o SAMU informaram que 15 pessoas foram atendidas no local e oito foram conduzidas para o hospital da região. Bem, de acordo com a polícia militar rodoviária, o motorista relatou aos militares que seguia de Carmo da Cachoeira, no sul de Minas, para a cidade de Aparecida, no interior de São Paulo, quando perdeu o controle da direção do ônibus e caiu na ribanceira. Três ambulâncias do SAMU foram acionadas para a ocorrência e transportaram oito pessoas feridas para hospitais de São Lourenço e Baipendi. De acordo com o SAMU e o Corpo de Bombeiros, as equipes prestaram atendimento a 15 vítimas do local, sendo que uma delas estava com ferimentos graves e as outras com ferimentos leves. Bem, o ônibus pertence à empresa Betur, de Boa Esperança, no sul de Minas. De acordo com um dos sócios da empresa, havia um comboio de três ônibus e um deles tombou ao sair da pista. Ainda conforme a empresa, um ônibus se deslocou para buscar os passageiros que estavam no veículo. Um sócio também foi até o local prestar auxílio. A empresa disse ainda que a documentação do veículo estava regular. Um restaurante às margens da rodovia serviu como ponto de apoio para as equipes que trabalhavam no local. E também para os passageiros. A perícia da Polícia Civil esteve no local para investigar as causas do acidente. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o veículo foi liberado para o proprietário da empresa. A empresa responsável disponibilizou um outro ônibus para levar os passageiros até a Aparecida.